Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 4 do 4, número cabalístico, e esse é o Alba News. Com as principais notícias para você começar o seu dia sempre muito bem informado, confira agora os destaques de capa dos principais jornais nacionais e internacionais. Jornal Folha de São Paulo, o governo quer mudar regras de contratos de energia. Na Folha de Pernambuco, dengue avança no Estado. No jornal curitibano Gazeta do Povo, guerra no leste europeu. Russos já saquearam e destruíram mais de 500 igrejas na Ucrânia, diz relatório. Agora os destaques dos jornais da Bahia nesta quinta-feira. Para começar com a capa do jornal A Tarde que aborda, Bahia terá inspeção sanitária para agricultura familiar. No jornal Correio, foragidos, três acusados pela morte de mãe Bernadette entram para o baralho do crime. Na tribuna da Bahia, a morte de mergulhador na barra remete à imprudência na condução de embarcações. E no Diário Oficial da Assembleia Legislativa da Bahia, deputados cobram da Coelba melhoria de serviços e cronograma de investimentos. Agora uma volta pelo mundo neste 4 do 4 para você conferir as notícias internacionais. Para começar com o espanhol El País que destaca nosso Brasil, Brasil e Colômbia lideram a luta contra o desmatamento. Bolívia e Nicarágua, entre os que mais derrubam florestas. No britânico The Guardian, terremoto em Taiwan, equipes de resgate procuram sobreviventes em meio a deslizamentos de terra e tremores secundários. E no norte-americano The Wall Street Journal, Powell ainda vê espaço para o FID, o Banco Central Americano, cortar taxas este ano. Hora da previsão do tempo para esta quinta na Bahia, em Salvador e em outras cidades do estado. Para começar com a cidade das flores, a Marcosa, quinta-feira de sol com poucas nuvens e chuva no decorrer do dia. Mas à noite o tempo fica aberto, mínima de 19, máxima de 32 graus. Em Vitória da Conquista, terceira cidade do estado, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e também à noite. Mínima de 21, máxima de 26 graus. Salvador, capital da Bahia, terá uma quinta de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia, mas à noite o tempo fica firme. Mínima de 25, máxima de 30 graus. A gente volta a se encontrar amanhã, sexta-feira, com notícias e destaques do Alba News pra você. Um resumo do que é mais importante. Bom dia, ótima quinta, 4 do 4. A gente se vê amanhã. Até lá.